Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração, e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto glória e aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços. Oh, Pai, toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu nome é Yasmin Mere Fernandes, tenho 12 anos e cantei a música Aleluia de Gabriela Rocha.